Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joquinho Para de me seduzir pra me forçar ficar O meu lugar não é ruim Mas se você topar com o romance do ouvido No meu particular, ser espace é garantido Não dá pra me beber Não dá pra me beber Não dá pra me beber Vem, 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 vem Vem sentando Vem, 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 vem Fudando Vem, 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 vem Vem sentando Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me for só ficar O meu lugar não vai abrir Mas se você topar com romance e torrido No meu particular, ser espacial é garantido Maricão do mar Não conta bebra, ninguém quer Mas se você topar com romance e torrido Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, fuda não vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem sentado não vem Vem, vem, vem Vem, vem